A missa foi na concatedral, que leva o nome da padroeira do município, Nossa Senhora da Glória. Ela foi presidida pelo bispo Dom Edgar, que na homilia falou da história da santa. Nossa Senhora da Glória é a mulher, antes de ser glorificada pelo seu filho Jesus, é, podemos dizer assim, a jovem de Nazaré, que deu o seu consentimento ao anjo, a Deus, dizendo assim, eis aqui a serva do Senhor, e ela concebeu pela ação do Espírito Santo a Jesus Cristo. Esta ação de Deus pela força do Espírito Santo é algo extraordinário. Isso foge da biologia, foge de todos os controles humanos e científicos. É pela fé, Deus nos surpreendeu. A paróquia Nossa Senhora da Glória foi constituída em 1956, desmembrada das paróquias de Pato Branco e Barracão. Já a igreja matriz Nossa Senhora da Glória foi elevada com o Catedral da Diocese em janeiro de 1987. A celebração desta segunda-feira marcou o encerramento da programação religiosa em honra padroeira. Nós iniciamos religiosamente com a visita da comunidade da santa às nossas comunidades, desde o dia 23 de julho, depois intensificamos do dia 6 ao dia 14 com a novena, e hoje com a celebração de Nossa Senhora da Glória, solenemente, nós encerramos também esta parte religiosa com a participação das comunidades, movimentos, pastorais, celebrando e orando a Nossa Mãe Maria. Já a programação festiva da padroeira foi realizada no domingo, Dia dos Pais, com a participação de mais de 600 pessoas no Salão Paroquial Pedro Granzotto e a comercialização de mais de 2 mil quilos de carne. Apesar de ter sido o Dia dos Pais, tivemos uma boa participação e o bonito que famílias vieram confraternizar-se. Trouxeram o pai, trouxeram a mãe, trouxeram a família, tomaram parte nesta festa, foi preparado um bonito ambiente para receber e celebrar, seja o Dia dos Pais, seja também a festa de Nossa Padroeira. Acesse o Dia dos Pais, o Dia dos Pais, o Dia dos Pais,